O que é o Palio? Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite Enquanto a via láctea como um palio aberto senti-la E ao vir do sol saudoso e em pranto Indas procuro pelo céu deserto Direis agora Três loucados, amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi Amai para entendê-las Pois só quem ama pode ter ouvido Capaz de ouvir e de entender estrelas